Senhoras Deputados, Senhor Presidente da Assembleia da República, eu acho que a proposta de lei apresentada hoje aqui não tem resolvido. O que se está a passar no dia em dia em Portugal não tem tido justificação. O PCP apresenta ideias que vão de facto ao encontro do povo português. O povo português é o ponto onde temos de nos concentrar. E eu peço aos filhos deputados porque a proposta de lei não está adequada às reais necessidades do povo português. E eu posso explicar por há mais vezes porque é que estas questões são importantíssimas. No que contávamos a falar do povo português. O povo português reclamam, reclamam, que não se desistiram. O PCP tem-se melhorar com questões de português. O povo português tem-se melhorar com questões de português. Nas questões do futuro da vida dos portugueses. Porque este decreto lei, senhores deputados, Senhor Presidente da Assembleia da República, Eu quero que me diga em que é que este decreto vai servir de facto o interesse do povo português. Eu gostava que me explicassem por A mais B em que é que nós aqui somos obrigados a perceber isto. Senhor Presidente da Assembleia da República, a minha bancada gostava de me perguntar porque é que há mais de 15 minutos que ninguém seguísse a Assembleia. É verdade. Não entendo. Não entendo. Realmente é para estar quieto, pá. Se vês porque é que a gente a pôs fora, é uma esquema.